Música Depois, longa vida, Wild Emotion no boxe, estude TNT, atenção Foi dada a partida para o terceiro pari, Wild Emotion, Genedeta Lovely, o longa vida Na ponta Wild Emotion, mantendo um curva de vantagem, Genedeta tomou a segunda colocação Abriu um pouco, Wild Emotion tem a ponta, um curva inteiro, Genedeta em segundo Lovely em terceiro, com longa vida em quarto Ao se aproximar, era a curva de chegada, contorna uma curva de chegada do clássico Jockey Club de São Paulo Wild Emotion, por junto a cerca interna, tem a ponta com dois corvos, Genedeta corre em segundo Em terceiro, junto a cerca, Lovely em quarto, longa vida, em frente às tribunas gerais Wild Emotion, ponteia, mantendo dois, três corvos, Genedeta corre em segundo Lovely, junto a cerca interna em terceiro, em quarto, longa vida 300 metros do espelho, na ponta Wild Emotion, sempre com dois corvos, Genedeta corre em segundo Em Lovely em terceiro, Genedeta avança para fora, Wild Emotion tem a ponta, dois corvos, Genedeta em segundo Em terceiro, em Lovely na ponta Wild Emotion, firme, Genedeta em segundo Cruza uma faixa, Final Wild Emotion, Genedeta, depois I'm Lovely E longa vida, vamos aguardar o placar Demorando a foto para este terceiro, agora sim O que é? É, é, então as fotos? Daí a aparelha do TNT. E um detalhe, as duas não foram exigidas a fundo, não se observaram. O C. Genérico, portanto, ele cuidava mais de ficar com a dupla. Ele não tentou ganhar da outra, não. Não quer dizer que ele ganhava ou perderia da outra. São outros 500. Mas a tentou, ficou por ali mesmo. Não incomodou muito o Ademouso. Talvez não quisesse. Não fosse interessante que a outra regra perdesse a invencibilidade. Não quero dizer que ela ia perder. Ouça, é apenas um detalhe.